Olá TV Comunitária, eu sou Fabrício Coelho, produtor cultural e estou aqui para divulgar o show da cantora Nuri Gidá, Laço de Fita, desde já agradecendo a oportunidade ao canal. O show Laço de Fita traz samba, música, MPB e canções inéditas da cantora, que está aqui do meu lado, entendeu? No qual eu assino a direção, faço parte da produção junto com a Rosana Abdala e trazemos no repertório algumas canções, né Nuri? Algumas canções inéditas, alguns maiores sucessos da MPB, do samba de raiz também. E entre eles, canções que a cantora vem no trabalho novo, que é o Laço de Fita, que é um show de estreia, é o primeiro show solo da cantora e que a gente realiza no Teatro Henrique Tabreba, né? No próximo dia 12 de junho, entendeu? Que é uma terça-feira, Dia dos Namorados, um dia afetivo, um dia carinhoso, entendeu? Que a gente espera fazer um show bem caloroso para uma plateia também disposta e sedenta desse calor. A gente iniciar a nossa noite, né? Iniciar a nossa noite, entendeu? E nesse projeto contamos, entendeu? Com uma banda maravilhosa, por favor. Ah, eu como cantora, né? Que estou encabeçando essa galera aí. O meu querido maestro, amigo, violonista, Ayrton Bezerra. Temos também Fábio Neto, Fabinho Neto, no violão, no baixo, no cavaco. Evandro de Jesus, na bateria, o Anderson Bilhão, na percussão geral, Léo Batuque, na percussão geral e Faridei, na percussão geral. Faridei. É, bem grande. E esse encontro, entendeu? A gente tem preparado com bastante carinho, bastante afetividade, um show completamente sensível, gostoso e que a gente navega, né? Traz essa musicalidade do samba, que vem, que é o histórico da cantora, inicialmente. Já tem uma trajetória voltada para o samba. E também a gente brinca, passeia para o MPB, algumas canções românticas, entendeu? Para o pop. E a gente tenta mesclar, criar, entendeu, esse leque da intérprete junto ao público, né? Que a ideia do show é mostrar essa diversidade da cantora. É, a gente, esse dia 12, a gente vai ficar bem, bem interligado, né? Que é, a gente vai ter um show bastante emocional, bastante, bastante divertido, né? E o que a gente quer é entreter esse público que a gente está querendo levar lá para o Henrique Etabrieba, né? A gente, eu já tenho um público que me acompanha já em bastante, alguns anos já, né? O famoso samba do ouvidor, que é bem tradicional aqui no centro do Rio, que leva uma multidão. Então, já são 12 anos de carreira, né? Então, a gente vem fazendo algumas coisas e agora aliado ao Fabrício, que está me dirigindo no teatro. Com muito prazer, muito orgulho. A gente está fazendo um show bem bonito, bem, bem assim, rico, né? Em todos os sentidos. Vamos cantar? Vamos, vamos lá. Um laço de fita na saia, pra enfeitiçar Remendo de chita na blusa, só pra enfeitar Coloca um sorriso no rosto, começa a rodar O axé da morena, balança quem não quer sambar Um laço de fita na saia, pra enfeitiçar Remendo de chita na blusa, só pra enfeitar Coloca um sorriso no rosto, começa a rodar O axé da morena, o axé da morena, balança quem não quer sambar Anda gingando, morena, abre pra ela passar Pega na barra da saia, morena, canta pra ser orixá Todo esse encanto no espelho, olho e brilho no olhar Vento levanta o cabelo, palmas pra ela passar Um laço de fita na saia, pra enfeitiçar Remendo de chita na blusa, só pra enfeitar Coloca um sorriso no rosto, começa a rodar O axé da morena, balança quem não quer sambar Anda gingando, morena, abre pra ela passar Pega na barra da saia, morena, canta pra ser orixá Todo esse encanto no espelho, olho e brilho no olhar Essa música é Laço de Fita, é a música de tudo show Do dia 12 de junho, lá no Teatro Henriqueita Brieba Entre outros sucessos, vamos estar, entendeu? Trazendo até mesmo aqui, né? Algumas músicas inéditas, e essa música é uma música inédita Nuri, o nome da compositora? É Vanessa Oliveira, minha querida amiga Que fez essa música e me deu de presente Só fez somar com o nosso show Laço de Fita E que titula o show, né? É verdade Bem colorido, bem harmônico, bem amoroso Que vale pro dia 12 mesmo Que é um dia tão iluminado, tão bonito É só pra começar, né? Pra aquecer Só pra aquecer O show é só pra aquecer Entre as inéditas, tem alguns compositores que te brindaram, né? Que te presentearam com algumas canções Bastante, bastante Cite alguns deles, quais foram os compositores que estão dando esse repertório? Eu tenho, assim, um grande carinho Muito carinho mesmo Por alguns compositores que estão me ajudando nessa nova empreitada Um deles é o Luiz Guima Que é uma pessoa que eu tenho, assim, muito afeto Que é um cara que veio de Campo Grande também, junto comigo Campo Grande, Rio de Janeiro, né? E ele é um cara que é super famoso no Rio de Janeiro Fez alguns sucessos, inclusive, pro Elimar Santos E ele me brindou com uma música chamada Faceira, também Que eu vou... vai estar no show E também o meu querido Chico Alves Que, assim, já vem... ele já acompanha o meu trabalho E eu acompanho o trabalho dele Ele tá com uma parceria bem bacana com o Turinho Gerais E ele fez... Ele veio de sucessos, né? Ele vem placando canções maravilhosas Maravilhosas Inclusive com o Tuninho, né? Eles estão numa nova empreitada aí Bem... bem... bem legal E essa canção em específico Que é uma das canções também de trabalho Se chama Caninana É uma música do Marcos Pinheiro com o Chico Alves Que ele pediu pra que eu escolhesse E eu fiquei encantada Que nós vamos ouvir agora Alucinada pela música, é verdade Vamos lá? Caninana Cobra criada em lábia de cigana Comanda meu destino Feito mandarim De ave incorporada em querubim Feito aranha Viúva negra Cheia de artimanha Tô presa em tua teia O que será de mim Vou vir a coro pro seu tamborim Quando pensa em fugir A nega toca de zarabatana E com teu toque de sussuarana Sai na campana me seguir Só pra me seduzir Ela se veste de menina dama Destila o teu veneno e me profana Então eu morro sem sentir Quando ama Não tem pudor Se deita em minha cama Com seu jeitinho Quero o que bem quer de mim Do que calda de pudim Tô na luna Pneu furado na mão dessa dona Às vezes Piero Às vezes Alequim Num grande carnaval Que não tem fim Quando pensa em fugir A nega ataca de zarabatana E com teu bote de sussuarana Sai na campanha me seguir Só pra me seduzir Ela se veste de menina dama E com seu bote de sussuarana Sai na campanha me seguir Mais uma vez, vamos agradecer ao Canal 6 TV Comunitária pela oportunidade Pelo espaço Por estar aqui trazendo Entendeu? Na nossa agenda Nosso show Dia 12 de junho Teatro Enriqueta Brieba Uma terça-feira de junho Dia dos Namorados Laço de Fita Oqueannenau A PMA A PMA Legenda Adriana Zanotto